Olá, muito bom dia amigos, o AgroLink News já está no ar, nova semana começando hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos trazer as últimas atualizações do agronegócio brasileiro. Vamos falar muito sobre a situação no Paraná, importante estado produtor do Brasil que decretou situação de emergência hídrica em todo o estado e esses reflexos já são sentidos na produção agropecuária. No programa de hoje nós também vamos falar sobre o bom momento vivido pelo mercado cervejeiro aqui no Brasil. A produção, olha só, segue crescendo em larga escala e ainda nesta edição nós vamos falar sobre o mercado de proteína animal, recortando a produção da carne de frango que exportou um volume recorde no último mês de julho. É claro, vamos ainda atualizar a previsão do tempo e acompanhar a movimentação do mercado da soja nesta nova semana que está iniciando e ainda vamos aprofundar os números do crédito rural que já registraram um recorde no primeiro mês da safra 2021-2022. E eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolinque.com.br onde além de notícias e reportagens você também pode consultar a melhor forma de manejar a sua lavoura, conferir detalhadamente a previsão do tempo, consultar o maior banco de cotações agropecuárias, além de conferir estudos, dicas e artigos para o campo. Tudo isso em agrolinque.com.br. Trago aqui as principais manchetes desta segunda-feira. No café, o Conselho Deliberativo da Política do Café aprovou a destinação de uma reserva de R$ 1,3 bilhão em recursos do Funcafé para ajustar os produtores afetados pelas geadas das últimas semanas. E mesmo com a demanda desaquecida, os preços da laranja seguem firmes no mercado da Mesa Paulista. O valor médio foi de R$ 37,38 a caixa de 40 quilos. Já o mercado cervejeiro demanda mais lúpulo e cevada. O aumento da produção de cervejas artesanais ampliou esta procura. No arroz, os preços mundiais diminuíram novamente em junho em todos os mercados de exportação. A fraca demanda global e os altos custos do frete marítimo impactaram os preços mundiais. Nos Estados Unidos, a colheita do trigo na primavera já registrou grandes avanços. A colheita foi intensificada em Dakota do Sul, onde mais de 50% dos trabalhos já foram realizados. Estes alguns dos destaques do portal AgroLink, nós abrimos o programa de hoje com uma boa notícia. Isso porque, atenção, o Brasil exportou o seu maior volume de carne de frango em três anos. Mais detalhes na reportagem de Elisa Malischewski. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. Dados do Sesex divulgados e compilados pelo CPEA na semana passada apontam que o Brasil exportou mais de 424 mil toneladas de carne de frango no mês de julho. Este é o maior volume de vendas para o exterior registrado pelo setor desde 2018. Em termos de produto in natura, a alta de exportações foi 6,8% maior do que em junho deste ano e 16,4% maior do que em julho de 2020. O crescimento em termos financeiros também foi positivo, com a carne de frango sendo vendida em média a US$ 1,74, valor 6,4% mais alto do que em junho e 21,75% maior do que em julho do ano passado. Ainda de acordo com o CPEA, com o câmbio elevado, a receita em reais foi recorde. Ao todo, foram gerados 3 bilhões e 800 mil reais em receitas, montante 16,7% maior do que em junho e mais de 45% mais alto na comparação com julho de 2020. As exportações e boas vendas domésticas elevaram a liquidez da carne de frango e impulsionaram as cotações do produto. Do portal AgroLink, Elisa Malicheski. Mais uma boa notícia vinda do mercado de carnes aqui do Brasil. E agora falando do agro como um todo, o crédito rural, ele atingiu um recorde neste primeiro mês da safra 21-22. Mais detalhes com Sérgio Pastor. No desempenho do primeiro mês da safra 2021-2022, as contratações do crédito rural atingiram 27 bilhões de reais, aumento de 16% em relação à safra passada. Com o volume contratado em julho, os investimentos somaram 6 bilhões e 800 bilhões de reais, apresentando o maior crescimento. As operações de custeio totalizaram 16 bilhões e meio de reais em relação a igual período do ano passado. De acordo com o balanço de financiamento agropecuário da safra 2021-2022, os produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, apresentaram um melhor desempenho relativo, com 6 bilhões e 600 milhões de reais contratados, dos quais mais 4 bilhões e 200 milhões de reais em custeio e 1 bilhão e 800 em investimento. Do montante de recursos autorizados para o PRONAF, ainda restam ser contratados 87% dos investimentos e 78% das demais finalidades. O diretor de Crédito e Informação da Secretaria de Política Agrícola do Mapa, Wilson Vard Araújo, explicou o aumento na procura por crédito. O destaque, por conta disso, mais uma vez, a exemplo que já tinha acontecido ano passado, foram nas contratações de investimento, que teve um aumento de 38%. E quando nós vamos para os públicos beneficiários, o público do PRONAF tiveram relativamente uma contratação maior. E mais uma vez, com destaque em operações de investimento. Mas, de um modo geral, esse desempenho superou todas as observações de anos anteriores, no mês de julho, e sobretudo pela credibilidade dos produtores rurais na produção agrícola. Então, a motivação fez com que tivessem essa tomada forte de crédito. O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, o PRONAMP, apresentou uma elevação de 5% no volume de recursos contratados e atingiu R$ 3,8 bilhões. Desse montante, R$ 3,5 bilhões referem-se a contratações de custeio e R$ 306 milhões aos investimentos. Nesse sentido, o saldo para atendimento às futuras demandas dos médios produtores amparados pelo programa situa-se em 93% para investimentos e 88% para custeio, comercialização e ou industrialização. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Nós vamos adiante falando sobre a força do agro brasileiro. Vamos conferir o recado do nosso grande parceiro, o Cicred, que também está ajudando a fomentar ainda mais a produção agropecuária. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e é a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Esse é o recado do nosso parceiro, o Cicred. E agora a gente muda a pauta no programa para falarmos sobre os impactos da seca no Paraná. O governo paranaense decretou situação de emergência hídrica no Estado por mais 90 dias. O Poder Executivo autorizou as empresas a manterem o racionamento de água por mais três meses, como nos conta o repórter Gustavo Paz. Com a estiagem em todas as regiões paranaenses, o governo do Estado estendeu para todo o Paraná a situação de emergência hídrica, até então válida apenas para a região metropolitana de Curitiba e o Sudoeste. O novo decreto foi assinado nesta quinta-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e é válido por 90 dias. O documento autoriza as empresas de saneamento a adotarem medidas que garantam o abastecimento público, como os rodízios de água. Com isso, o IAT, Instituto Água e Terra, pode restringir a vazão para outras atividades. As medidas levam em conta as previsões meteorológicas e têm respaldo na resolução da Agência Nacional de Águas, que declarou situação crítica de escassez dos recursos hídricos no Paraná até novembro. O CIMEPAR aponta para chuvas abaixo da média até a primavera. Também há uma pequena possibilidade do fenômeno laninha ressurgir entre novembro e janeiro. Causado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico, a laninha está associada a chuvas irregulares e abaixo da média no sul do Brasil. Segundo o CIMEPAR, três em cada quatro mananciais usados para a captação de água no Paraná estão com índices abaixo do normal. O nível médio dos reservatórios do Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba está atualmente em 48,88%, de acordo com a atualização diária da Sanepar. Repórter Gustavo Vaz. E ainda falando sobre as condições climáticas do Paraná, a cadeia da produção de frutas está contabilizando diferentes prejuízos. É o que nos conta o repórter Felipe Salles. Há pouca ocorrência de chuvas no Paraná há mais de um ano, agravada pelas geadas nos últimos meses, afetou o desenvolvimento de várias culturas. As frutas não escaparam, as análises sobre as perdas ainda não terminaram, mas, dependendo da fase de desenvolvimento da planta, a gradação vai de poucos estragos a dizimados. O documento é preparado pelos técnicos do DERAL, Departamento de Economia Rural, da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, e traz informações sobre diversas atividades agropecuárias no território paranaense. De acordo com o engenheiro agrônomo do DERAL, Paulo Andrade, a estiagem provocou impacto direto nas safras atuais e futuras das plantas frutíferas. Nos últimos dois anos, o comportamento das frutíferas foi influenciado pelos ciclos de estiagem cada vez mais frequentes. A deficiência hídrica compromete as safras atuais e futuras, influenciando as mais diversas fases das frutas. Recentemente, acometido por três geadas sucessivas, 30 de junho, 19 e 28 de julho, a fruticultura foi afetada de uma maneira geral. A quantificação das perdas levará algum tempo, pois a preocupação maior no momento das equipes de assistência técnica é minimizar o impacto e tentar diminuir a continuidade dos prejuízos nos pomares. O engenheiro agrônomo também destaca que as frutas de caroço foram as mais atingidas pela estiagem, enquanto que as cítricas foram menos impactadas. O boletim do Departamento de Economia Rural aponta como algumas das principais frutas, que representam 90% das produzidas no estado, foram atingidas. Os cítricos, as laranjas, tangerinas e limões e as maçãs foram as menos impactadas. Já as frutas de caroço, pêssegos, ameixas e nectarinas foram diretamente afetadas. Pois se encontravam em fase de florescimento e brotação, mesmo a citação dos abacaxis, variando conforme a indução floral que tenha sido efetuada nos pomares. As uvas dependeram das fases de poda em que se encontravam. Para os abacates, que estão em fase de produção e florescimento, e os maracujás em fase final de colheita, as perdas foram menos expressivas. No caso dos morangos, as plantações protegidas por estufas não sofreram tanto, mas para aquelas a céu aberto, os danos foram grandes. Mesma situação sentida pela principal fruta tropical, a banana. Mais detalhes sobre o boletim de conjuntura agropecuária estão disponíveis no site www.agricultura.pr.gov.br. Repórter Felipe Salles. É situação complicada no estado do Paraná. Obrigado pelas informações. E nós seguimos adiante falando sobre o tempo. Agora vamos acompanhar a previsão completa para esta segunda-feira do AgroTempo no portal AgroLink. A gente acompanha a previsão com o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Essa semana tem mudança no tempo. Ontem, domingo, tivemos o desenvolvimento de uma região de baixa pressão entre o norte da Argentina e sul do Uruguai. Durante o desenvolvimento desta frente fria, temos condições para algumas tormentas na região sul do Uruguai e que podem chegar no sul do Rio Grande do Sul até o final desta segunda-feira. Em relação à intensidade das chuvas, os modelos matemáticos estão divergindo. A projeção canadense mostra um cenário com os maiores volumes de chuvas previstas sobre o sul do Rio Grande do Sul. Esses acumulados podem passar a marca dos 40 milímetros, mas todos os outros modelos analisados são consistentes em mostrar que as chuvas ficarão restritas à fronteira com o Uruguai nesta segunda-feira, mas com os acumulados bem menores. Na retaguarda desta frente fria, que está a caminho da região sul, temos uma massa de ar polar que vai derrubar novamente as temperaturas, porém, nesta segunda ainda não teremos a incursão do frio sobre a região. E o período da tarde até podemos ter aquela sensação de abafamento devido ao cúmulo do ar quente e úmido na frente do sistema. Nas demais regiões, Lucas, o tempo não terá mudanças significativas. Teremos uma tarde de segunda bastante quente sobre o centro-oeste, região norte, interior nordestino e também partes do sudeste. E os índices de umidade relativa do ar muito baixos, mantendo ainda aquele alerta para quem vai fazer algum manejo na lavoura. Cuidado vai ter que ser redobrado nesse quesito dos incêndios. Fico por aqui. E lembrando que para quem quiser mais informações, notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e uma excelente semana para todos. Tudo comigo, Gabriel Luan Rodrigues. Muito obrigado pelas informações. E como eu havia destacado na abertura do programa, o mercado cervejeiro tem crescido significativamente aqui no Brasil. E de acordo com o Anuário da Cerveja 2020 do Ministério da Agricultura, a produção de lúpulo e cevada, ingredientes essenciais para a fabricação da cerveja, tendem a aumentar para atender a demanda interna, que também é crescente. No ano passado, o Brasil contabilizou quase 1.400 cervejarias registradas no mapa, um aumento de quase 15%, isso em relação a 2019. Desde então, o Dia Internacional da Cerveja é comemorado em toda primeira sexta-feira do mês de agosto. Este crescimento da produção de cervejas artesanais ampliou a procura por lúpulo de qualidade, principalmente, porque esse tipo de bebida exige maior quantidade do produto na composição. E para atender a essa demanda, nos últimos anos, os produtores brasileiros iniciaram o cultivo do lúpulo no país, já que a indústria cervejeira importa quase 100% dessa matéria-prima. O coordenador-geral de vinhos e bebidas do Mapa, Carlos Miller, explicou esta mudança ocorrida no mercado do produto. A mudança no mercado cervejeiro do Brasil, com a alteração de consumo para produtos de maior valor agregado, com maior uso de matérias-primas, tende a pressionar mais o consumo de malte e de lúpulo. Proporcionalmente, essas cervejas utilizam muito mais lúpulo. E com a ampliação da quantidade de cervejarias, a gente nota que estão entrando no mercado mais cervejarias de menor porte, cervejarias artesanais, que notoriamente utilizam-se de produzir esses produtos mais especiais, com maior quantidade de malte e lúpulo. Mais uma boa notícia vinda do agro brasileiro, portanto, mercado cervejeiro demandando mais lúpulo e cevada para atender a produção aqui e o consumo local. Reta final do AgroLink News de hoje. Agora, a gente atualiza os números da soja. Vamos acompanhar a abertura das negociações nesta semana. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, maior cotação R$ 172,00 é o preço da saca da soja de 60 kg, em Rio Verde e Goiás R$ 170,00, em Cascavel, no Paraná, R$ 168,00 é o indicador da soja, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 166,00, já em Balsas, no Maranhão, R$ 159,50, este é o preço da soja. Assim, a gente chega no final desta edição do AgroLink News. Uma ótima segunda-feira a todos e até amanhã. Tchau.